Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao MedeCanal. E hoje a gente vai começar a falar sobre um tema muito importante dentro da pneumologia. Estou falando de uma das doenças que mais matam no mundo. Uma doença crônica, progressiva e que vai, aos poucos, destruindo a capacidade pulmonar do indivíduo. É lógico que eu estou falando da doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. E a gente vai começar a conversar sobre ela depois da vinheta. Então a DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E o próprio nome da doença já vai dizer muito sobre ela. Então a gente está falando aqui de uma doença, claro, pulmonar obstrutiva. Ou seja, eu estou falando de uma doença onde a gente vai ter uma obstrução persistente do fluxo aéreo que é usualmente progressiva. E por isso mesmo é uma doença crônica. É uma doença que a gente vai ver associada a uma resposta inflamatória crônica, né, nas vias aéreas e nos pulmões, que vai causar tosse, frequentemente uma tosse produtiva, com sibilos e dispineia os esforços. Sendo que uma característica dessa doença é que ela pode ser sintomática ou assintomática e ela pode ter, periodicamente, as chamadas exacerbações ou ataques, né, que é o momento em que os sintomas vão se acentuar, em que a gente vai ter no paciente assintomático o aparecimento dos sintomas ou naquele paciente já assintomático a gente vai ter a agudização desses sintomas. Então dessa definição do DPOC a gente já tira muita coisa, né, o fato de ser uma doença obstrutiva crônica causada por uma resposta inflamatória crônica aumentada a determinados agentes, né, que vão ser nocivos para o nosso pulmão. Então o que vai acontecer é que a gente vai ter um estímulo nocivo, né, continuamente agredindo, né, a via aérea e o pulmão, levando a uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela vai, pouco a pouco, destruindo, né, o tecido pulmonar e levando, então, a uma obstrução progressiva e permanente do fluxo aéreo nos nossos pulmões. Como eu disse, essa resposta inflamatória, né, acentuada e contínua, ela vai estar respondendo a um determinado estímulo que vai estar agredindo as nossas vias aéreas e os nossos pulmões. E aí o principal fator de risco para DPOC, o principal estímulo que vai, pouco a pouco, destruindo o tecido pulmonar é o tabagismo, é o uso do cigarro, o principal fator associado à DPOC. Então, muito tipicamente, a gente vai ter o indivíduo com DPOC, aquele indivíduo tabagista, mas não tabagista de um, dois anos, ou tabagista que fuma um cigarro por mês, né, a gente está falando do tabagista crônico, né, exposto às toxinas do cigarro de forma contínua durante vários anos. E por isso mesmo é uma doença que tipicamente vai aparecer no indivíduo já numa idade um pouco mais avançada, né, normalmente após os 50 anos. Não é comum, não é usual a gente encontrar uma DPOC em um paciente jovem, mesmo que seja um paciente tabagista, né. Se a gente tem uma síndrome característica da DPOC num paciente jovem, a gente vai até pensar em outras causas para esses sintomas que ele está apresentando. Porque, como eu disse, a DPOC vai ser mais comum no paciente mais velho que está exposto continuamente à fumaça do cigarro, as toxinas do cigarro que vão agredindo, né, a mucosa brônquica e o interstício alveolar e levando de forma crônica aos acometimentos característicos da DPOC. E lembrar que, embora o tabagismo seja o principal fator, né, relacionado ao aparecimento da DPOC, a gente vai ter outros estímulos nocivos que vão também poder ocasionar a DPOC, como a exposição à fumaça de lenha, por exemplo, né. A gente tem, então, assim, pessoas que trabalham ou convivem diariamente com um fogão à lenha, principalmente dentro de um ambiente fechado, né. A gente vai ter a exposição profissional à fumaça e à pó, né. Por exemplo, na indústria de papel, em outras indústrias, onde você vai ter uma exposição muito próxima e muito contínua a esses estímulos que vão estar agredindo o trato respiratório, a gente também vai poder ter aí o aparecimento da DPOC. Só que é importante lembrar que o principal fator vai ser o tabagismo. Então, o que acontece? A gente sabe que o cigarro, né, a fumaça do cigarro, ela contém várias substâncias que são substâncias tóxicas, são substâncias irritativas, né, e que à medida em que elas estiverem entrando em contato com o nosso trato respiratório e com o epitélio alveolar, elas vão estar causando uma reação inflamatória, né. Elas vão estar recrutando células inflamatórias, causando um processo inflamatório ali naquele local. E aí a gente vai ter principalmente o recrutamento de neutrófilos, né. E o neutrófilo, você sabe, é aquela célula inflamatória que chega ali no local da inflamação dando voadora, né. Ela chega para destruir aquilo que está ali, que não devia estar, e ela não tem muito critério não, né. O neutrófilo chega e vai destruindo tudo que ele vê pela frente, né. E ele faz isso através da liberação de proteases, né, de enzimas que vão degradar tudo que tiver ali pela frente. É claro que o nosso organismo, ele tem mecanismos de proteção, ele tem inibidores da protease, né, que vão proteger a via respiratória daquela destruição ali causada pelo neutrófilo, de forma que o neutrófilo ataque mesmo só aquilo que é prejudicial. Só que, como a gente está falando de uma exposição crônica à fumaça do cigarro, uma exposição contínua, né, esses inibidores da protease nem sempre vão dar conta de conter, né, esse processo destrutivo do neutrófilo. E aí o que acontece é que a gente vai tendo, cronicamente, uma degradação da matriz extracelular, né, com destruição do tecido pulmonar. E isso vai gerar duas consequências que são a base da fisiopatologia da DPOC, que são o enfisema e o reparo, sendo o enfisema um acometimento do alvéolo pulmonar e o reparo um acometimento dos brônquios. E aí é muito importante a gente se ater um pouco nisso, porque existe uma grande confusão entre os termos enfisema pulmonar e DPOC, né, aí entra também a bronquite crônica com DPOC, e aí fica aquela confusão, a gente não sabe se isso são sinônimos, se são coisas diferentes, e aí, pra você não esquecer mais, é o seguinte, a DPOC é uma doença que vai acometer todo o trato respiratório, como eu falei. E aí, como consequência da DPOC, a gente pode ter no epitélio alveolar o enfisema, e a gente vai falar daqui a pouco o que é o enfisema. Enquanto que na mucosa brônquica, nas vias aéreas, a gente vai ter uma bronquite crônica, né, que é uma inflamação crônica dessas vias aéreas. E o acometimento dessas duas porções do trato respiratório, bronquite crônica e enfisema, lá no alvéolo, são acometimentos típicos da DPOC. Então, a DPOC não é sinônimo de enfisema. A DPOC não é sinônimo de bronquite crônica. Bronquite crônica e enfisema são manifestações, né, são partes da fisiopatologia da DPOC. A gente pode ter, inclusive, indivíduos com DPOC que vão ser indivíduos mais bronquíticos, né, que vão ter mais acometimentos da bronquite, e indivíduos que vão ser mais enfisematosos, né, que vão ter mais acometimentos relacionados ao enfisema. Então, a bronquite, que aliás não vai ser só uma bronquite, a gente vai ter também uma bronquiolite, né, que a gente vai ter inflamação das grandes vias aéreas do trato respiratório superior, mas também das pequenas vias aéreas, vias aéreas de menor calibre. O que a gente tem, então, é isso que eu tô mostrando pra você aqui. Do lado de cá, a gente tem um bronquio saudável. Note como que a luz dele, né, tá aqui, permitindo a passagem do ar. E a gente tem aqui do lado o bronquio inflamado, né, um bronquio com uma bronquite crônica. E a gente tem duas modificações fundamentais nesse bronquio. Primeiro é que você nota que ele tem uma parede espessada, né, a gente tem um espessamento da parede brônquica justamente por causa daquele processo de reparo que eu falei pra vocês naquele outro slide, né, quando a gente tem os neutrófilos atacando ali aquela parede o tempo todo, lançando proteases, né, causando um processo inflamatório crônico ali naquele local. E aí, com a intenção de consertar esse estrago feito pelo neutrófilo, né, a gente tem um processo de reparo. Mas nesse processo de reparo, a gente tem que a parede brônquica, ela vai ficando gradativamente cada vez mais espessa. E isso vai ter como consequência imediata a redução da luz desse bronquio, né, a gente vai tendo um bronquio que vai ficando cada vez mais fechado, né, vai cada vez mais provocando uma obstrução ao fluxo aéreo. Além disso, pra piorar a situação, né, essa inflamação crônica, ela também vai estimular as glândulas brônquicas, né, e aí a gente vai ter uma maior secreção de muco. E aí, esse excesso de muco, ele acaba ajudando a obstruir ainda mais a via aérea. E o tal do enfisema, do que a gente tá falando? A gente tá falando disso aqui. Aqui a gente tem um saco alveolar saudável, né, note como as paredes que dividem os alvéolos estão íntegras, né, bem formadas. A gente tem aqui um alvéolo normal. O enfisema nada mais é do que a destruição do epitélio alveolar. E é isso que a gente vê nessa figura. A gente tem um epitélio que tá todo destruído, né, a gente já não vê com tanta segurança, né, aquela divisão entre os alvéolos. A gente tem uma unidade alveolar bastante agredida. E, claro, isso vai ter consequências para a respiração do indivíduo. E pra você entender as implicações, né, desse enfisema, vamos lembrar um pouco da mecânica ventilatória do nosso pulmão, né. A gente sabe que no processo ventilatório a gente tem uma expansão do alvéolo, né, com uma consequente diminuição da pressão ali dentro, o que acaba atraindo o ar pra dentro do alvéolo. E aí, esse é um processo dinâmico, né, um processo com gasto de energia feito ali pelo trabalho do diafragma, que vai, então, provocar essa expansão alveolar. Já o processo de expiração, o processo de expulsão do ar dos alvéolos, é um processo que é um processo passivo. O que acontece é que, com o relaxamento do diafragma, a gente tem a volta do alvéolo pro seu formato anterior, e aí, com isso, a expulsão do ar. Essa volta do alvéolo pro seu formato anterior se dá às custas das fibras elásticas que estão presentes no interstício alveolar. Então, a gente tem a característica do alvéolo da complacência, que é aquela característica dele se abrir, né, pra entrada do ar. E aí, como o alvéolo, ele é cheio de fibra elástica, a expulsão do ar, ela se dá quase que de forma reflexa, né, com o retorno dessas fibras elásticas pro seu estado retraído. E aí, o que acontece no enfisema é que, com a destruição do parênquima pulmonar que tá acontecendo ali, a gente vai ter destruição dessas fibras elásticas. E aí, você passa a ter uma maior dificuldade pra retrair o alvéolo, pro alvéolo voltar ao seu formato original. Uma analogia muito simples pra você entender isso é você pegar um daqueles elásticos, né, aquele elástico que a gente usa pra amarrar a nota de dinheiro, enfim, né, se você pegar um elástico novinho e você esticar esse elástico e soltar, você vai até sentir uma dor no seu dedo, porque quando você soltar o elástico, ele vai voltar com toda a força, né, ele vai ter essa capacidade de retração muito forte. Agora, se você pegar um elástico velho, um elástico gasto, né, um elástico que já tá ali nas últimas, o que você vai fazer é que você vai esticar e na hora que você soltar, ele praticamente não vai voltar. Ele vai simplesmente dar uma pequena retraída, porque ele já não tem muita fibra elástica, ali pra provocar esse retorno. E o que acontece com o alvéolo enfisematoso é exatamente isso. É por isso que nas fases mais avançadas do DPOC, a gente vai ter um paciente hiperinsuflado, né, ele fica com os pulmões muito cheios. Isso porque a gente tem a diminuição do calibre dos brônquios, né, das vias aéreas mais superiores, que vão dificultar a inspiração e vão dificultar também a expiração. E a gente vai ter o enfisema lá nos alvéolos, que vai dificultar muito justamente o processo expiratório. E aí o que começa a acontecer é que o ar não consegue sair daquele alvéolo, né, então o paciente acaba ficando hiperinsuflado, ele sempre vai ter um volume residual aumentado nos seus alvéolos. E isso, obviamente, vai atrapalhar também as trocas gasosas porque você começa a acumular ar velho, né, dentro do alvéolo, um ar que não tá oxigenado, um ar que já tá cheio de gás carbônico, justamente porque você não tá tendo essa troca, você não tá eliminando o ar velho pra chegada de um ar novo, oxigenado, e aí o paciente pode acabar evoluindo pra uma hipoxemia por conta disso. Mas quem é o paciente com DPOC? Qual é o quadro clínico relacionado a DPOC? Então a gente vai lembrar mais uma vez desse slide que eu mostrei pra vocês lá no vídeo de pneumonia com os seis sintomas respiratórios, que são a tosse, a espectoração, a hemoptise, e lá eu dizia pra vocês que esses três sintomas aqui, tosse, espectoração e hemoptise, são sintomas relacionados a alvéolos e vias aéreas. O sibilo é um sintoma relacionado a vias aéreas, dor torácica, sintoma relacionado a pleura, e a dispineia, um marcador de gravidade de todas as doenças pulmonares. Pois bem, pensando dessa forma, a gente pode concluir que os sintomas que estarão presentes em um paciente com DPOC vão ser tosse com espectoração, porque a gente tá falando de uma doença que acomete vias aéreas e que acomete alvéolos, a gente vai ter sibilos, coisa que não existia lá na pneumonia, porque a gente tava falando de uma doença que acomete exclusivamente o parênquima alveolar. Aqui não, aqui a gente tem acometimento de vias aéreas, então o paciente vai ter sibilos. E o sibilo, você sabe, é aquele som produzido pela passagem do ar por uma via aérea obstruída, por uma via aérea que não está totalmente aberta. É como se fosse um apito. Então é aquele som característico, aquela chieira, o chiado de gato, como costuma se dizer também, que é bem característico das doenças obstrutivas, não só do DPOC, mas também da asma, como a gente vai ver mais à frente. E a dispineia, como marcador de gravidade, mostrando que está presente uma obstrução que já está limitando o processo respiratório do paciente. Então, sistematizando o que a gente falou, a clínica da DPOC composta basicamente por esses elementos, né? Tosse, espectoração, sibilos e dispineia, como marcador de gravidade num momento mais avançado. E falar da clínica da DPOC, falar sobre a incidência da DPOC, é fundamental a gente falar sobre epidemiologia, né? A gente precisa conhecer o terreno onde essa doença está se instalando. E a gente tem duas características básicas, né? Que é o paciente com mais de 50 anos, né? Como eu disse, por ser uma doença crônica progressiva, em que vai havendo uma destruição gradual, né? Do tecido pulmonar, essa é uma doença que vai se manifestar um pouco mais tardiamente. E o outro fator epidemiológico importantíssimo vai ser o tabagismo, não se esquecendo aqui também da exposição ambiental, né? Que é muito importante. Muito importante a gente lembrar também que a clínica da DPOC é característicamente uma doença, né, onde a gente vai ter momentos menos sintomáticos e momentos mais sintomáticos, né, na forma de exacerbações. Então, os sintomas da DPOC, num primeiro momento, né, num paciente no estágio mais inicial, ele vai ser um paciente pouco sintomático ou assintomático. E aí, a sintomatologia vai aparecer somente nos momentos de exacerbação. À medida que a doença vai avançando, esse paciente vai ficando mais sintomático, né, tendo uma sintomatologia mais constante, mas sintomas que podem também aumentar, né, nas exacerbações. E aí, quanto mais grave estiver esse paciente, mais sintomas ele vai ter de maneira constante e mais exacerbações ele poderá ter. E essa é a evolução da doença, né, para as formas graves, né, são formas em que os sintomas vão ser mais constantes, assim como as exacerbações serão mais graves e mais constantes também. Eu abro um parêntese aqui para falar um pouco sobre essa coisa da epidemiologia da DPOC, né, como eu disse mais cedo, se a gente tem um paciente com menos de 50 anos, um paciente mais jovem, né, com um quadro característico da DPOC, ou um paciente não tabagista com um quadro característico da DPOC, eu já preciso ligar um alerta, né, para outras possibilidades. E uma delas é uma deficiência na enzima alfa-1-antitripsina. A alfa-1-antitripsina é uma enzima que é uma antiprotease, né, que eu falei para vocês lá atrás na fisiopatologia da DPOC, né, que essas antiproteases vão estar o tempo todo tentando proteger o organismo da ação dessas proteases liberadas pelos neutrófilos. Se eu tenho uma deficiência da alfa-1-antitripsina, é como se eu perdesse essa primeira linha de proteção. E aí qualquer mínima agressão a que tiver exposto o trato respiratório, né, você vai ter uma ação muito mais acentuada dos neutrófilos, você vai ter uma resposta inflamatória muito mais acentuada, podendo levar esse paciente a um quadro de DPOC, mesmo na ausência do principal fator de risco, que é o tabagismo ou a exposição ambiental, e até num paciente mais jovem. É óbvio que esse paciente com essa deficiência, se ele for tabagista, né, se ele estiver exposto a algum fator de risco, se ele estiver exposto a fogão de lenha, ele trabalhar exposto a fumaça ou a partículas nocivas, ele vai adiantar ainda mais esse quadro. Outra coisa importante da gente falar que ao contrário da tosse, da espectoração, do sibilos, é muito mais difícil a gente avaliar a dispneia do paciente, até porque é um dado muito subjetivo. E é uma característica também da DPOC que como essa dispneia, quando ela aparece, ela é progressiva, né, ela começa leve e vai aumentando, o que acontece é que muitas vezes o paciente vai se adaptando a isso, né, então ele começa a inconscientemente até fazer menos esforços, né, a buscar alternativas, né, que acabem gerando menos esforços e com isso gerando menos dispneia, e por isso mesmo ele acaba às vezes não tendo uma noção tão exata do grau de dispneia que ele está sentindo. A gente soma isso, o fato de que muitas vezes o paciente que tosse e espectora, né, ele muitas vezes tem uma visão de que isso é normal em uma pessoa que fuma, né, é muito comum a gente ver a pessoa falando, eu tenho uma tosse, que é a tosse normal do cigarro, o que não corresponde à realidade, não existe tosse normal. Se o paciente está tossindo, é porque já existe algum tipo de comprometimento. Na avaliação da dispneia, existe uma escala, né, que coloca aí graus de dispneia de forma a gente conseguir avaliar até a evolução do paciente, né, e os diferentes graus de dispneia que ele pode ter. É a chamada MRC modificada. Então essa escala, ela visa facilitar, né, o diagnóstico da dispneia do paciente. Ela aí é uma escala, então, que vai de 0 a 4, né, e ela vai graduar a dispneia do paciente. Então se esse paciente tem dispneia somente quando ele realiza exercício intenso, a gente está falando de uma dispneia de grau 0. No entanto, se quando ele apressa o passo, ou então sobe uma escada, né, sobe uma ladeira, aí a gente está falando de uma dispneia de grau 1. Se andando no passo normal dele, ele tem que parar para descansar, né, ou ele percebe que anda mais devagar do que outras pessoas da mesma idade, a gente está falando do grau 2. Se ele precisa parar, mesmo caminhando no plano, ou quando ele anda aí perto de 100 metros, a gente está falando de uma dispneia grau 3. Finalmente, no grau 4, a gente está falando do paciente que não sai de casa porque sente dispneia aos mínimos esforços, esforços esses como se vestir ou tomar banho, né, já são mínimos esforços que levam o paciente a ter dispneia. Bom, então, o que eu espero encontrar no exame físico de um paciente com DPOC? Rigorosamente, nada. Na maioria das vezes, o exame físico do paciente com DPOC será normal, o que está deixando o nosso médico aqui um tanto frustrado, porque ele não achou nada no exame físico do paciente. Obviamente, a gente não está falando do paciente com a doença avançada. A gente pode encontrar sibilo, né, na auscuta respiratória do paciente. É importante lembrar que não tem crepitação, que é uma característica da pneumonia, e quando o paciente estiver num estágio mais avançado da doença, né, num estágio mais grave da doença, quando ele já tiver um quadro de hiperinsuflação, aí a gente pode encontrar um murmúrio diminuído difusamente na auscuta pulmonar do paciente. Mas, no paciente com a doença não avançada, né, com a doença nos seus estágios iniciais, sem grande gravidade ainda, o exame físico será essencialmente normal. Em termos de propedeutica complementar, né, no paciente com DPOC, a gente não vai levar muito em consideração a radiografia de tórax, por exemplo, porque a gente lembra que a DPOC é uma doença de vias aéreas. E, tipicamente, nas doenças de vias aéreas inferiores, a radiografia de tórax será normal. Então, ela não tem grande validade no diagnóstico da DPOC. Ela vai servir, sim, para excluir outras condições ou definir outras condições associadas à DPOC. E, além disso, a radiografia de tórax, ela não exclui a doença e não define gravidade. Então, é um exame que não é muito utilizado no diagnóstico da DPOC. O exame complementar que vai confirmar a presença da DPOC no paciente é a espirometria. Então, a espirometria é aquele exame que você está vendo nessa imagem aqui embaixo, né, em que o paciente, ele vai soprar todo o ar que ele tem dentro do pulmão após uma inspiração forçada, né, ele vai expirar todo o ar que ele tem dentro do pulmão com a maior velocidade possível. E aí, a gente vai medir o volume que esse paciente vai expirar, que vai ser a capacidade vital forçada, forçada porque ele vai expirar esse volume, né, de maneira forçada, de maneira abrupta. E a gente vai medir o tanto de ar que ele vai conseguir expirar no primeiro segundo. Então, normalmente, e aí a gente está vendo uma curva normal aqui nessa linha em preto, né, o que acontece? O paciente vai expirar no primeiro segundo a maior parte do ar que está dentro do pulmão. Cerca de 80% do ar que ele tem dentro dos pulmões ele consegue liberar no primeiro segundo. E aí a gente pode fazer uma relação entre esse volume expirado no primeiro segundo, que é o que a gente chama de VEF1, sobre a capacidade vital forçada, né, que é o total de ar que o paciente expirou durante o exame. E aí essa relação VEF1 sobre CVF, ela vai dar a porcentagem do ar presente nos pulmões que é expirada no primeiro segundo pelo paciente. Tipicamente, esse valor está aí na casa dos 80%, né, na normalidade. O indivíduo com DPOC, ele vai ter um padrão obstrutivo na sua espirometria. O que a gente vai ter vai ser uma redução considerável do VEF1, né, do volume expirado no primeiro segundo. E não é difícil de entender por quê. Se esse paciente está com as vias aéreas obstruídas, né, está com um fluxo dificultado, ele vai ter uma maior dificuldade para expulsar o ar. E aí ele pode até manter a sua capacidade vital normal. Ou seja, ele pode conseguir ao final, né, do exame expirar o mesmo volume de ar que ele expiraria se não tivesse a doença. O que vai acontecer é que esse ar vai ser expirado com uma velocidade menor, né, vai ser um ar expirado mais lentamente. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma CVF diminuída também, mas não necessariamente ela estará na DPOC. E aí a gente nota que a relação VEF1 sobre CVF está aqui em 60%. E toda vez que essa relação estiver menor do que 0,7, eu digo que a gente tem aí um padrão obstrutivo que vai confirmar, então, o diagnóstico espirométrico da DPOC. E aí existe uma outra etapa na realização da espirometria que é o seguinte, é a chamada prova broncodilatadora. O que é feito é que, após o paciente fazer o exame normalmente, da maneira que a gente viu no slide anterior, ele recebe, então, uma dose de broncodilatador inalatório, de forma a tentar dilatar os broncos desse paciente, e aí o exame é repetido. A prova broncodilatadora será positiva se, após o uso do broncodilatador, houver um aumento de pelo menos 200 ml em relação ao que foi obtido no primeiro teste, ou um aumento de pelo menos 12% em relação ao que foi obtido antes do uso do broncodilatador. E aí, de uma maneira geral, a prova broncodilatadora na DPOC será negativa. Por quê? Porque, normalmente, o paciente vai conseguir apenas uma melhora parcial dessa obstrução, uma vez que, como a gente falou lá no início do vídeo, a DPOC é uma doença progressiva e irreversível. Então, a gente não consegue voltar o paciente para a sua condição basal. Ele sempre vai manter um grau de obstrução sem conseguir melhorar com o broncodilatador. Isso é uma forma eficaz da gente diferenciar a DPOC da asma. Por quê? Na asma, geralmente, a gente vai conseguir uma prova broncodilatadora realmente positiva, altamente positiva, porque na asma a gente tem a possibilidade de reverter totalmente a obstrução. Aliás, isso é importante porque o grande diagnóstico diferencial da DPOC é justamente a asma. E, além desse dado espirométrico, a gente vai ter outros dados que vão ajudar a diferenciar uma doença da outra. A gente ainda vai falar aqui no canal sobre asma, vídeos específicos sobre asma, mas, para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra, dá uma olhada nesse quadro. Então, está lá. Enquanto que a DPOC, como a gente falou bastante nesse vídeo, é uma doença que vai aparecer principalmente após os 50 anos, a asma, tipicamente, é uma doença que começa na infância. Além de ser uma doença alérgica, então, a gente vai ter a presença de atopia, a gente vai ter a presença de fatores desencadeadores de um processo alérgico, coisa que não existe na DPOC. Além disso, a asma, a gente tem uma forte história familiar, coisa que não vamos encontrar na DPOC. Na DPOC, existe sim um forte fator ambiental, que é o tabagismo. Tabagismo que pode ou não estar presente na asma. E aí, esses dois últimos fatores têm a ver com isso que a gente estava falando agora mesmo. Enquanto que, na asma, a gente tem uma melhora acentuada ao tratamento, por se tratar de uma obstrução essencialmente reversível, no caso da DPOC, essa melhora será variável, já que a gente vai ter um grande grau de irreversibilidade no quadro. E é isso que vai mostrar a espirometria. Na espirometria, a gente vai ter uma obstrução reversível na asma e apenas parcialmente reversível na DPOC. E isso a gente vai observar através da prova broncodilatadora. E chegou a hora, então, da gente fazer o tratamento do nosso paciente com DPOC. Chegou! Mas isso vai ser só no próximo vídeo da série, que você pode ver já já. E aí E aí E aí Obrigado.